O que é que adianta eu frequentar esse bar Se eu tô deixando minha cerveja esquentar Se ao invés de beber só cê chorar Compensando não tá, compensando não tá Tá dando um contraste feio, amarelo da cadeira Com meu olho vermelho Queria tá com sede de litrão Mas tô com sede e é daquele beijo Ela ferrou com minha vida me largando Ela miou meus querosene nem grau Mas eu tô pegando, eu tô com a boca seca E o coração com ódio Ela fudeu gostoso, mas foi meu psicológico Ela ferrou com minha vida me largando Ela miou meus querosene nem grau Mas eu tô pegando, eu tô com a boca seca E o coração com ódio Ela fudeu gostoso, mas foi meu psicológico Sede pra vocês